Música Fala galera, rapaziada, tudo bem com vocês? Do Contra aqui com mais um vídeo no canal Gimiólogos, né galera? Esse vídeo aqui é pra fazer mais um box de capinhas Capinhas de jogos para Mega Drive Master System, né galera? Bem, eu comprei essas capinhas, essas 5 capinhas Por... foi R$65,00 aproximadamente Peguei promoção, peguei cupom, frete grátis, aquela coisa toda pelo Shopee E hoje eu tava vendo o anúncio das caixinhas, cara, já foi pra R$123,00 Olha, o vendedor parece que cresceu hoje, hein? Eu já tinha comprado 5, agora comprei mais 5 Então vamos abrir, né? Só pra vocês saberem, o título de curiosidade demorou aproximadamente 23 dias aí pra chegar, tá? 5 capinhas aqui, ó Eita, que coisa bonita, hein? Não sei se eu consigo tirar o durex pra não machucar Esse saquinho, que eu gosto muito de saquinho ziplog, né? Da outra vez eu machuquei Acho que eu consigo tirar direitinho É, rapaz E aqui estão, né gente? As 5 capinhas Eu tô reparando um detalhe Que a outra que eu comprei Não tinha esse... Isso aqui não, ó Não tinha esse detalhezinho aqui não Mas tudo bem É só uma questãozinha estética Ó Capinha, toda bem acabada Toda bacana a capinha Bem bonita Só com a ressalva, né? Que esse... Esse... Plástico aqui Envolto Que você onde coloca a luva do jogo Ele não é tão resistente Quanto as caixinhas originais lá dos anos 90, né? Só se atentando a esse detalhe Tá tudo certo E vieram as 5 capinhas em ótimo estado E por exemplo Eu tenho um jogo aqui Original Tectoy Que não tem caixa Agora ele vai ter a caixinha dele, né? Vou imprimir aquela luva bacanuda Com papel fotográfico Vamos ver o resultado Como é que vai ficar? E o resultado é isso aqui, né? Essa capinha eu imprimi Com papel fotográfico, ó Ficou bonitão Ó como é que tá o jogo agora O joguinho que tava a luz Sem caixinha Sem nada Só falta o manual, né? Ó Tem a caixinha dele agora Ó Todo bonitão E isso é uma dica aí Que eu dou pra vocês, né? Vocês que querem colocar capinha Nos seus jogos de Mega Drive De Master System De algum outro console Que o tamanho do cartucho aí Seja mais ou menos Parecido Que se encaixe Com o padrão da caixinha E é isso aí, galera Vou deixar o link aí Do vendedor também O preço aí No momento que eu gravei esse vídeo Tá meio alto Mas vou deixar o link aí De repente ele baixa o preço aí Vocês pegam uma promoção legal E quem sabe aí Porque vale a pena E aí, galera O que vocês acharam Dessas capinhas? Fala aí pra mim Você compraria Cinco capinhas dessa? Pra eu colocar Nos seus jogos Na sua coleção? É uma dica muito bacana aí, né, gente? Então é isso Muito obrigado Se você assistiu Esse vídeo até aqui Se gostou Não esqueça de deixar um gostei Então é isso Somos mais do que gamers Somos gaminólogos Até o próximo vídeo Falou, valeu E fui! Tchau